A gente fala sobre preocupação que as autoridades de Três Lagoas estão tendo quando o assunto é dengue. A Prefeitura de Três Lagoas organizou o Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti de Três Lagoas. E neste encontro, além dos servidores da saúde, a comunidade também foi convocada. Convidada, né? Mas calma, mas vamos ao vivo com a Tati Simon, que tem os detalhes deste comitê. Bom dia, Tati Simon. A reunião começou hoje às 8 horas da manhã. Acredito que já tenha terminado, mas você tem aí as informações. Bom dia para você, Israel. Bom dia para Mário Verdam, para todo mundo que está acompanhando o TVC agora de hoje. Até confundi o programa. Não, RCN Notícias foi de manhã, agora é TVC agora. Bom, sim, respondendo a sua pergunta, o encontro já encerrou. Iniciou às 8 da manhã, encerrou ali por volta de 9 e meia. E nesse encontro, houve ali alguns representantes da saúde e também de outros setores aqui em Três Lagoas. Do comércio, da indústria, das polícias, do exército. E ficou, como você colocou, aberto também para a comunidade, né? O morador que está ali incomodado com a questão da dengue no seu bairro, na sua rua, entre os seus vizinhos, foi convidado e podia participar. O problema é que esse morador é uma pequena minoria. Eu conversei mais cedo com o coordenador do setor de endemias, que é um dos braços, né? Um dos responsáveis no comitê e ele me disse exatamente isso. Tati, a gente convoca, a gente convida, porque a gente entende que o enfrentamento da dengue depende de todo mundo. Não somente de quem trabalha diretamente na saúde, não somente com o pessoal que trabalha, né? Indo de porta em porta, de casa em casa, fazer a fiscalização do quintal dos moradores. A gente entende que todo mundo tem que estar envolvido. Então, você, no seu local de trabalho, precisa estar ali de olho, né? No quintal do seu trabalho, se há água parada por ali, se há acúmulo de água. E você tem que ter a iniciativa de tomar essas providências dentro do seu local de trabalho. É um trabalho de formiguinha mesmo. Então, a carapuça até serviu, né, Israel? Então, vale para mim também, vale para todos nós, porque nós, no nosso local de trabalho, temos sim que ser vigilantes, né? A gente passa tantas horas do dia em trabalho, né, neste local, que a gente precisa sim estar de olho, estar vigilante. Só que aí o alerta que ele colocou, a gente convida também a comunidade, todos os moradores, só que eles não aparecem, né? Sempre um ou outro. E o outro alerta, com relação a justamente isso, é um dado que ele nos forneceu, Israel. Mais de 90% dos casos de dengue que são confirmados na cidade, os focos criadores do mosquito Aedes aegypti são encontrados justamente onde? Em casas e em casas habitadas, onde há famílias, onde há ao menos um morador. Depois, mais de 10% também dos focos criadores encontrados são em estabelecimentos comerciais, o que significa que também são lugares que estão ocupados, lugares que, como eu disse, haveria ali pessoas capazes de fazer essa vigilância, esse trabalho de fiscalização. E é isso justamente, é essa justamente a proposta do comitê, né? Despertar nas pessoas essa proatividade, essa iniciativa e de debater também estratégias de prevenção. Um dos focos que foi comentado hoje durante esta reunião do comitê foi justamente a antecipação do verão. A gente está aí em plena primavera, calorão, só que como a gente viu há pouco na previsão do tempo, né? Há previsões de chuvas, então está um pouquinho diferente a primavera neste ano. É esperado um verão até mais chuvoso, o que com certeza coloca ainda mais em alerta quando o assunto é dengue, porque envolve aquele probleminha, água parada. Bom, mas quando o assunto é saúde pública, a gente não se limita somente ao que envolve ali Aedes aegypti. Dengas, zika e chikungunha. Três Lagos também está em alerta, com muita preocupação com relação à leishmaniose em humanos. Leishmaniose em animais já é um problema antigo, mas agora este ano, leishmaniose em humanos. São 23 casos novos que foram confirmados em 2022. Isso sem falar dos outros quatro casos reincidentes, né? Temos um total de 27 moradores que passaram por tratamento por conta da leishmaniose. Sobre esse assunto, que também é um alerta, é uma preocupação em nossa cidade, eu conversei mais cedo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do nosso município, a senhora Adriana Spazapan, e ela falou conosco. Vamos acompanhar um trechinho sobre o que ela nos disse. Três casos até o momento, em 2022, sendo que ainda não terminamos o ano. Isso gera um alerta porque nós temos aí uma curva ascendente de casos positivos para a leishmaniose. Se a gente for comparar anos anteriores, nós temos respectivamente. Em 2018, tivemos oito casos confirmados, 2019, 11, 2020, um decréscimo com três, 2021, 16 e esse ano, até o momento, 23 casos positivos. Desses 23 casos positivos, são casos novos. Não deixando de ressaltar que tivemos mais quatro positivos tratados, eles foram recidivas. Então, nós contamos com 27 tratamentos, 23 novos e quatro recidivas que pegaram novamente a leishmaniose. Aquele paciente que tem sintomas de uma virose que não passa já há 15 dias, pode ser aquele paciente que estava com suspeita de dengue ou uma gripe, enfim, e que deu 15 dias e ele ainda não melhorou. Esse paciente tem que voltar à unidade de saúde, de preferência à unidade de saúde mais próxima da residência. E aí, iniciar os exames laboratoriais. É de extrema importância que ele vá na unidade, por quê? Para ele ter uma continuidade. Então, se ele for na UPA, ele não vai ter continuidade. Cada vez que ele passar, ele vai passar para um médico diferente. Na unidade de saúde mais próxima da casa, não. O médico, ele vai investigar até fechar esse diagnóstico. Lembrando que os sintomas mais comuns são febre, dor no corpo, às vezes o paciente também pode apresentar tosse. Então, nesses sintomas há mais de 15 dias, o mínimo de sintomas com febre e uma dor no corpo, mais de 15 dias, temos que investigar a leishmaniose. De que forma é que a comunidade pode contribuir no combate à leishmaniose? Na verdade, a leishmaniose, como nós somos uma área endêmica para a leishmaniose, onde o clima é muito favorável, a temperatura é muito favorável, a gente orienta que todo mundo cuide de seus quintais, não deixando o material orgânico à amostra. Então, o mosquito gosta muito de material orgânico em decomposição, como restos alimentares em decomposição, restos de frutas, dejetos de animais, como fezes também, de qualquer animal. Então, quintal limpo é quintal não favorável ao mosquito da leishmaniose. E quando a gente faz essa lição de casa, a gente também acaba eliminando o Aedes aegypti de rebote? Na verdade, o Aedes aegypti está mais relacionado com a questão de água. Então, assim, para a leishmaniose, quintal limpo, sem material em decomposição. Para a dengue, quintal sem criadouros do mosquito, quando a gente fala em água acumulada. Então, aí os dois, se a gente limpar o quintal, quintal ok, estamos prevenindo tanto leishmaniose como dengue. Bom, então está aí a fala da Adriana Spazapan, coordenadora da Vigilância Epidemiológica em Três Lagoas. Israel, daqui a pouco eu volto em mais uma participação ao vivo aqui no TVC agora. E vai ser com respostas. Vamos ouvir o outro lado diretamente da Sanessu. Já, já eu volto aqui, viu? Tchau. Tchau.